Música Olá, o meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter uma aula de matemática, composição e decomposição de números naturais nós vamos aprender a compor e a decompor os números naturais vamos observar aqui na nossa tela que nós temos umas fichinhas e essas fichinhas elas são, elas têm um número e esse número tem um valor nós temos valor de unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar como a gente aprendeu na aula passada, os números ele tem uma posição e na posição que ele ocupa ele tem um determinado valor vamos entender aqui, observar as nossas fichinhas venham aqui, observe a representação do número 15.324 acompanhem aí a leitura junto com a professora se você observar, nós temos 15.324 o 4 aqui nós estamos representando 4 unidades temos 4 ciclos amarelinhos cada amarelinho nós temos 1, uma unidade e essa unidade já temos 1, 2, 3, 4 então nós temos 4 unidades nós temos aqui no nosso quadradinho vermelho temos 2 de 10, temos 2 dezenas se nós temos 2 dezenas nós temos 20, porque 10 mais 10 é 20 então temos 24, que é o nosso número ali temos 300, veja aqui que nós temos 100 mais 100 mais 100 porque o nosso número é 15.324 temos 4 unidades, 2 dezenas e 3 centenas se você ver nós temos o número 15.000 observe aí, 15.000 para ter o número, para ter o 5, para ter 15.000 eu tenho 10.000 mais 5.000 se você observar, nós temos aqui mil mais mil mais mil temos 5 de mil se eu tenho 5 de mil, eu tenho 5.000 se eu tenho uma cédula aqui, 10.000 10.000 mais 5.000, 15.000 15.000 mais 300, 15.300 15.320 15.320 com mais 4, 15.324 eu espero que essas fichinhas ajudem você a entender o valor se eu tenho unidades eu tenho de 1 a 9 aqui nós temos 4 unidades se eu tenho dezenas eu tenho até 90 por que professora? porque se eu tiver 10 vezes 10 eu tenho 100 se eu tenho 100 já não é uma dezena eu tenho centena a mesma coisa centena centena você tem até 900 por que professora? porque se você tem 10 vezes 100 você não tem mais centena você tem uma unidade de milhar você tem mil e assim a gente vai usando a nossa habilidade matemática para compreender que as unidades são até 9 as dezenas até 90 as centenas até 900 a unidade de milhar 9.000 porque se a gente já tem 10 unidades já tem uma dezena se a gente tem 10 dezenas a gente já tem uma centena se a gente tem 10 notinhas de 100 você já tem uma unidade de milhar vamos entender agora como é compor e decompor se você olhar aqui na nossa telinha você tem 15.324 esse número ele está representado ele está composto e se você observar nas fichinhas coloridas ele já está decomposto você está vendo quatro unidades duas dezenas e assim a gente vai aprendendo a compor e a decompor o 15.324 o número está tudo juntinho cada número na sua respectiva casinha ele está composto quando a gente começa a colocar na decomposição você vai observar aqui na nossa telinha temos o número inteiro aqui e depois temos ele decomposto naquela representação que eu ensinei a você vamos ver aqui na nossa telinha vamos aprender a compor a decompor números naturais aí você tem 10.356 o 10.356 ele está composto que é igual 10.300 mais 50 mais 6 aqui nós temos 52.199 50 mais 50 mil mais 2 mil mais 100 mais 90 mais 9 essa forma que você separa os números como estamos vendo aqui para eu ter 11 mil eu tenho 10 mil mais mil faz 11 mil 100 tem uma nota de 100 e 62 e 2 se você compreendeu agora como é que a gente decompõe é assim você tem um número inteiro e depois você vai decompor que é o número destrinchado eu tenho 10 mil com mais mil eu tenho 11 mil com mais 100 eu tenho 11.100 com mais 90 eu tenho 11.190 e assim a gente vai aprendendo a decompor se aqui está composto e aqui você decompôs quando está decomposto para você compor vamos pensar direitinho a gente vai fazer o caminho ao invés veja aqui vamos aprender a compor aí aqui se você observar você tem 10 mil mais 5 mil aí a gente tem 15 mil 200 mais 60 mais 7 267 então você tem 15.267 aqui a nossa forma está decomposto e você compôs no slide anterior estava composto e a gente decompor então assim você aprende a compor e a decompor os números naturais vamos observar aqui como é como o nosso número é composto como a gente aprendeu na aula passada nós temos unidade dezena centena unidade de milhar dezena de milhar e centena de milhar hoje aqui nós vimos números 15 mil por exemplo 15 mil a gente tem 10 mil mais 5 mil e assim a gente vai entendendo que temos 300 400 aí vai abaixando para as dezenas nós temos 20 30 e as unidades que é 4, 5, 6, 9 e assim a gente vai entendendo o que é compor compor o número está aberto e a gente decompõe enquanto está decomposto a gente vai escrevendo da maneira como vimos aqui para compor e decompor o número naturais você tem que aprender a posição de cada algarismo ocupa na chamada de que é chamada de classes como eu expliquei para você aqui nós temos a letrinha U que é a unidade temos o D que é dezena o C que é centena o M é a unidade de milhar que é uma de mil duas de mil três de mil e assim vai e uma dezena de milhar como assim professora se você observar aqui nós temos 4 4 unidades se você tem 4 unidades você tem 1, 2, 3, 4 4 de 1 se você tem um D você tem dezena se você tem o número 2 você tem 10 mais 10 você tem 2 dezenas outra forma de a gente entender o valor do número a gente entender onde ele está por exemplo se eu vou decompor o número eu tenho que saber ler compreender que número é esse vamos observar se nós temos unidade dezena centena a gente vai começar a decompor o nosso número aqui nós temos o número 32 325 mil 430 se você observar aqui nós temos um 0 0 unidade porque não temos o número 1 nem outro número nenhuma unidade então a gente coloca o 0 aqui nós temos a segunda ordem que é a dezena então aqui nós temos 3 dezenas temos 30 a terceira ordem que é a centena nós temos o que? 4 400 porque se é centenas eu tenho 4 eu tenho 4 de 100 se eu tenho 4 de 100 eu tenho 400 então o 0 aqui vai representar 430 aí se tivesse o 31 32 assim você vai aprendendo aqui nós temos a quarta ordem que é a unidade de milhar que é 5 mil aqui nós temos a quinta ordem que é dezena de milhar né 20 200 mil e aqui nós temos o nosso 300 mil isso aí a gente vai aprendendo que os números eles vão tendo o valor de acordo com a ordem que ele ocupa e nós sabemos que quando a nossa aula termina nós temos um desafio pra você fazer aí na sua casa construa um quadro de valor de lugar e faça né os números móveis você vai recortar numerozinhos desenha o quadro no seu caderno faz os numerozinhos móveis e você vai colocando no quadrinho se você coloca os 5 aqui você vai ver que é dezena unidade centena e assim você vai aprendendo e até a próxima aula e aí Tchau, tchau.